Fala Sasquirança! É isso aí galera, eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra falar um pouco aí da atual situação aí que nós estamos vivendo e dar a minha opinião com relação a isso. Muitas pessoas têm se perguntado aí se deve ou não deve pedalar nesse período, né? Nessa situação. Então eu vou dar minha opinião e também vou fazer um relato aqui de uma carta que eu li, que foram 32 pesquisadores que enviaram essa carta às autoridades do Reino Unido, aos governos do Reino Unido e também de outros governos lá da Europa, mostrando a importância das pedaladas e das caminhadas, beleza? Quem quiser ler essa carta, eu vou estar deixando aqui o link na descrição do vídeo pra quem quiser ler e acessar ela aí, ok? Então é isso aí galera, a carta, eu vou começar pela carta, né? Na verdade eu vou começar falando aqui dessas imagens que estão ao fundo, né? Que foi do passeio que fizemos aí com a galera do DBA e a galera da cidade de Rosário, do grupo Pedala Rosário, né? Uma trilha muito massa, aí vocês vão estar ouvindo os meus comentários e ao mesmo tempo acompanhando esse vídeo massa criado aí pelo Jonathan do DBA. Valeu? Obrigado Jonathan pelas imagens aí seguidas, valeu? Então vamos lá. A carta, na verdade, eu vou fazer um resumo, né? Eu não vou ler ela, mas eu vou fazer um resumo do que eu entendi. Nessa carta, esses pesquisadores, eles enviam uma mensagem ao governo do Reino Unido, não só pro governo do Reino Unido, mas também o governo aí de outros estados dos países, né? Que estão passando por essa situação. Eu não vou estar citando aqui o nome da doença, porque parece aí que o YouTube não está aceitando muito isso daí, que não está permitindo a veiculação, né? De vídeos com esse tema, com esse nome. Então eu vou chamar de A Coisa, né? Então, eles enviaram essa carta falando da importância das pedaladas e das caminhadas, né? O quanto é importante. E nós sabemos que toda e qualquer atividade, ela é importante para o nosso organismo, né? Então, a pedalada não é diferente. Você aumenta a imunidade, fortalece o seu organismo, né? Aumenta a sua resistência e, enfim, é bom para todo o nosso corpo, né não? Isso nos ajuda, nos faz sentir bem, nos sentir melhor. Tanto a caminhada como as pedaladas. Então, isso aí é o que eles enviam para as autoridades, para que seja permitido, caso haja aí um bloqueio total, um impedimento total da saída das pessoas de suas casas. Então, como está sendo fechado aí muitos lugares, né? Proibido a aglomeração de pessoas em determinados lugares que estão sendo fechados. Então, essa carta foi para isso. Para que mantenha esses lugares abertos, para que possam ser feitas essas atividades. Mas, um ponto importante, que essas atividades sejam feitas de maneira segura, né? Tendo em vista a sua própria segurança, de forma responsável, para que você não coloque a sua própria vida em risco, né? Para que você não venha a sofrer acidentes de bicicleta e tenha que parar nos hospitais. Pois hoje os hospitais são os pontos de maior risco de se contrair essa doença, né? Então, mantenham essa segurança, pedalem com tranquilidade, com cuidado e com responsabilidade. De preferência, só, né? Sem estar em grupo. Essa é a minha opinião também. Se você quer pedalar, pedale só. Não pedale em grupo, para não correr o risco de se contaminar ou contaminar outras pessoas. Beleza? Então, sempre mantendo distância. Caso você vá caminhar ou pedalar, mantenha a distância daquelas pessoas que estão com você, né? De preferência, aí, 2, 3 metros de distância um do outro. Tá bom, galera? Então, essa é a minha dica. Até porque muita gente está se preocupando somente em ficar em casa. E nós temos que ter consciência que até em casa nós podemos nos machucar, né? De forma séria. A ponto de ter que ir para o hospital. Então, vamos manter o cuidado em todo e qualquer situação e lugar. Tá bom, galera? Vamos manter esse cuidado. Beleza? Então, tá aí a minha opinião com relação a isso. E aí, se você quiser deixar o seu comentário, deixe aí para a gente estar vendo aí a opinião de outras pessoas também. E, no mais, a galera aí que assistiu e que ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixe o seu like, curta, ative os sininhos aí para receber novos vídeos quando forem postados. E é isso aí, galera. Esse é o Bike Like, a sua TV no YouTube para quem gosta de andar de bicicleta. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.